sejam muito bem-vindos para mais um vídeo hoje estamos aqui no pixel game 3d então bora conferir esse jogo aqui que eu vim na play store e quem quiser só procurar lá pesquisar por pixel game na play store que instalar o game beleza então bora começar aqui está carregando e está ensinando pra gente como é que funciona as coisas aqui para o botão esquerdo para alterar a carta botão direito para o mouse que anda a beleza não se mover até lá no quanto lá como se espera o gráfico não tão de minecraft mais minecraft espaço pula na cabeça tomou tomou basicamente tutorial do jogo como é que funciona muito bem robô e como é que é o nome do robô peraí robô e não me rodou do robô complicado caso eu gosto de não mover a tela tá tutorial a gente passou é combate digite o apelido e vamos colocar um outro nome é o game curio é ótimo apelido vamos escolher um carinho para a gente lutar aqui só tem só esses mesmo não tem mais tem mais acho que não tem mais tem não tem não tem acho que é só esse mesmo vou pegar esse tem que tá da hora combate acertar continuar e combater bora 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 e hoje tem online e pelo que eu tô vendo aqui né e agora a gente tá no mundo do minecraft mesmo e então bora 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 e louco e o pessoal eu tô jogando no emulador aqui do pc e eu vou falar realmente a verdade para vocês recomendo vocês comprar é comprar não é usar louco usar realmente o celular porque eu eu recomendo melhor foi melhor não recomendo que vai ser melhor para vocês falando tudo meio estranho aqui ó o cara porque a jogabilidade que no pc não tá muito boa porque eu o mouse não tá tendo a precisão que tem que ter entendeu vai tá dando para matar que importa ó ó ó ó o carinho aqui ó o laden morreu louco como assim cara como assim mano como assim eu vou pegar a granada aí ah o papai noel não é época ainda não fi só em dezembro que você chega fi e o ar o seu oficial manda um botão lá no território deles que não e não tem mais o papai né eu falei que na época tua o cara tá de sniper ali rapaz o cara ali mano o cara tira só com a minha cara mano tira só um jogo se eles botam a gente para spawnar mano Doidão, mano Tocata aqui De nave aqui, mano Mata, filho Mata, mata, mata Ih, poquetão Não, é pra cá, né? Mas eu sou bumbo mesmo, hein? Obrigado, meus amigos Pô, não é foco, não Não sei porquê, não foi que a cara Que é pra panela ali, rapaz Se move Matou pra panela, cê é louco, cê é louco Cê é louco, cê é louco Cê é louco Cê é louco Carregando Cara de sniper ali, mano Cara de sniper Toma, toma, toma No coco, no coco, no coco Agora você não me pega, seu tranquilo Vem Vem, vem, papai Já era, já era, já era Pô, vem aqui, ô Bloquinho de neve Aí ganhamos, ganhamos E é isso, pessoal Ganhamos, ó Tuk, 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 tuk Botar mal um gole de água aqui Ai, derrama não, fio Fiz cagado aqui Uh, ainda bem não é perto do meu teclado Que droga Que cagado, hein Mas tudo bem Bora, vou jogar uma partidinha aqui, então Olha tudo o negócio aqui Deixa eu tirar esse aqui daqui Voltamos Aí, já era resolvido Haha Dicas Toca aqui pra abrir dicas Aprimorar armadura Será que eu tenho dinheiro pra aprimorar? Aí, aprimorei Vamos ver Agora Combate Vamos ver Até que é interessante, cara O gamezinho Não, interessante é Caramba O que é que agora? Tô de sniper, mano Você é louco Eu vou arrumar um canto aqui Pra me camperar aqui, mano Você não acha um lugar pra me subir Aqui, tem escada aqui Eu vou subir, você é louco, mano Bro, você é maluco, mano Oh, oh Dá pra cima Bora Sole, sole Ah, não vai dizer que tem campo também Não é pra cair, seu Varga Peraí, peraí Olha você Tipo, viu o jogo, mano Caramba Calma, filho Calma Que eu desagradava Uou Na cabecinha, filho Na cabecinha, na cabecinha Tô vendo que eu vou perder muito tempo Com esse negócio de mira aqui, mano Ah, peguei muito pouco Mano, os caras não ficam parados Aqui, eu vou pegar aqui, meu Não vou nem ficar foscurando muito De ficar De ficar De ficar muito querendo mirar, não Porque não vai dar certo, cara Por causa do computador, mano Deixa que você joga aqui Ó o cara Tomou, tomou, tomou Outro cara Pera Pá, aquele não Calma, 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 calma Deu outro, deu outro, mano Puta, recarregou vocês Quantas coisas Você recarregou Nossa, mas tem dois, mano Que que é aquilo, cara Você tá doido, mano Tá doido, né Tá doido Vagabundo, sai Tá fogo em mim não, tio Tá doidão, maluco Que dá ganha Caramba O cara botou fogo em mim, mano Ai Ai, não dá certo a minha, não Matei Seu lixo Vida, vida Nem vou ficar muito aqui na minha Porque aqui é o ímã, né, pô Se passou ali Você já leva, já, né Gira a câmera, rapaz Tá doido De coça aqui, mano Vou pegar o sniper, meu Agora você tá lascado comigo Ela só metrador com uma mira Muito de precisão Pô, tá bem aqui, ó O que que eu sei que os caras Não, pera aí Bota aqui, ó O que que eu sei que um louco vai passar aqui, mano Ó Ó Ó Ó Ó Vocês viram isso? Não Só quer perguntar Vocês viram isso? Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Você é louco, mano O sniper é top pro caramba Não rindo uma vez, cara Que top Não rindo uma vezzinha, mano Continuar É, rapaz Eu manjo, manjo, manjo Central de tarefas Clean recompensas 2 tanks Perseguir Peraí, vamos ver Oh Parece que eu tô conhecendo Seguindo em algum lugar Ih, rapaz Parece que o cenário do CS Só parece, sabe Tá doido, rapaz Que que é isso? Nossa Mas aliás, dá pra irmão me carregar O cara deve respirar, mano Cê é louco, peraí Ó Ô, cara Outro aqui, outro aqui Nossa, os caras vagabundos, mano Toma Na fuça Vaga Ué, um tiro só Acaba com os caras, mano Cê é louco Quase acertei essa, mano Parece que eu pego o trem Na pancada só ali, mano Preciso achar um lugar Pra mim ficar, mano Preciso achar um lugar Pra mim ficar Pra não Ter intriga do bagulho E rir o tiro, mano Nossa, essa foi Top, cara Nossa Nossa Foi não, filho Ah O cara com a minigunzinha Não é, não Achei que era minigun Uma arma meio quadrada E eu falei Parece uma minigun Mas não é não Calma aí Vem pra cá Toma 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 Tu não é palhos pra mim Ah Não desperdiça a bala Senão Fio de curso credo Toma Oh enfermeirizinha Chata Tô nojo Tô nojo, rapaz Tô nojo Tira Sem bala Não Fala isso pra mim Agora Você tá maluco, cara Eu tô sem bala Que os caras não avisam Que arma que é essa? Que arma que é essa? Tira alguma coisa Peste Ah, essa arma Só de perto, mano Tomar banho Segunda vez que eu morro Nossa Que arma pelona Você tá É doido, mano Que arma pelona Caramba Olha isso Que arma pelona, mano Ah Mas também deu mais pra regar Que nem a 12 Aí, Sniper Que desgrama De arma Matei 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 Uh, quase Já era, acabou Nossa O que é isso? Faça Nossa Mano Eu não vou ajudar Só na cabeça Só Tá Ganhamos, ganhamos Isso que importa Nossa, a gente tava quase Tipo, parzinho, parzinho Assim Quase um a par com o outro Assim, conseguimos passar Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal Até o próximo, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Falou, é nóis e fui Tchau, pessoal